No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviço. E hoje estamos numa edição especial do Bom Dia Ministro. Temos hoje como convidado o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia, bom dia aos ouvintes da rede. A pauta do programa de hoje é a Copa das Confederações. Estamos no estúdio aqui com o ministro Aldo Rebelo, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E como eu disse, esse é um programa especial, porque a gente conta hoje, ministro, com a participação também de twitteiros de todo o país, que podem nos enviar perguntas e comentários em tempo real, através da hashtag BDM. É aquele símbolo do Jogo da Velha, mas BDM de Bom Dia Ministro. Ministro, já está na linha a rádio Amazonas FM, lá de Manaus. Quem está lá é Patrick Mota. Olá, Patrick, bom dia. Olá, Patrick, bom dia. Olá, bom dia, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Patrick. Ministro, aqui em Manaus a gente já está vivendo o clima da Copa do Mundo mesmo. Nosso aeroporto internacional Eduardo Gomes já está com 50% das obras concluídas, nossa Arena Amazônia atingiu 62% de conclusão, coração batendo forte, ministro. E o senhor também está empolgado ou algo lhe incomoda? Eu estou bastante empolgado, Patrick, e fico muito feliz que tanto a Arena Amazônia quanto o nosso aeroporto Eduardo Gomes estejam com as obras adiantadas. Manaus merece e precisa dessas duas obras e o Brasil também. O Brasil tem uma grande expectativa em realizar uma bela Copa do Mundo na nossa capital da região norte, onde nós vamos fazer uma Copa do Mundo à altura das expectativas do Brasil e do mundo. E espero logo, logo poder voltar a Manaus, visitar e testemunhar nesse ambiente, esse clima de festa, de otimismo e de realização que eu sempre vi quando fui à nossa querida capital do Amazonas. Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM. Você tem outra pergunta para o ministro? Sim, sim. Na verdade, o que a gente quer fazer agora é um agradecimento ao ministro Aldo Rebelo, que sofreu muitos questionamentos de jornalistas, principalmente do sudeste do país, diria eu até preconceituosos ou ignorantes mesmo, que criticaram bastante a escolha de Manaus como subsede da Copa, afirmando até que aqui não tinha futebol. Ora, se uma Copa do Mundo é para unir uma nação, apesar dos problemas que existem em todo lugar, nós o parabenizamos, ministro, pela excelente postura que o senhor tem tomado em relação a Manaus e também, acredito, em relação a outras cidades que foram escolhidas e que sofreram esse preconceito sem sentido. Muito obrigado, ministro. Tenha um bom dia. Bom dia, Patrick. Muito obrigado a você. Lamentavelmente, a ignorância, muitas vezes, atinge pessoas que se julgam ilustradas, bem informadas e cosmopolitas, que não conhecem bem a realidade do nosso país, que não sabem que em Manaus não há apenas uma capital de um estado importante do Brasil. Manaus representa uma verdadeira civilização, que é a civilização da Amazônia, com a sua história, com a sua cultura, com a sua culinária. E é isso o que Manaus representa na Copa do Mundo, ou seja, uma parte do Brasil fundamental para a nossa identidade e para a nossa formação. E é isso. E por essa razão é que nós defendemos a história. O futebol do Amazonas, aliás, recentemente, o próprio nacional do Amazonas eliminou um time de tradição aqui do sul do Brasil, o Curitiba, pela Copa do Brasil. Então, existe também o futebol de acordo com a situação do Amazonas, porque se fosse por esse critério, nós também não faríamos a Copa do Mundo na Coreia, porque não há uma grande tradição do futebol mundial na Coreia, na Coreia do Sul. E nós fizemos uma Copa do Mundo lá. Não fizemos pela força do futebol coreano. Nós fizemos por outras razões. E é isso também o que nós queremos da Copa do Mundo no Brasil. Obrigada, Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, programa que recebe hoje o ministro do Esporte, Aldo Rebello. Ministro, vamos agora aqui falar com a rádio Super Rádio Brasília, 1210 AM, aqui de Brasília. Né, Dercácio, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, faltando um ano para a Copa do Mundo, né? O povo brasileiro vivendo o clima da Copa das Confederações, que será aberta em Brasília. Hoje, ministro, se a Copa do Mundo fosse hoje, na sua opinião, na sua visão, qual seria o maior legado que a Copa do Mundo deixaria ao povo brasileiro? Eu creio que, como todo empreendimento com essa envergadura, a Copa do Mundo já deixa um legado importante na geração de empregos, na geração de renda, no fluxo de turismo para as nossas cidades-sede, porque elas passaram a ser muito mais conhecidas, a presença da imprensa internacional, das televisões, revistas, jornais, rádios, visitando o nosso país, colhendo depoimentos, divulgando o Brasil, tem sido uma coisa que nós não calculamos, porque não tem como calcular o que isso significa, dos estádios que já foram construídos, com a sua engenharia avançada, com sustentabilidade, com aproveitamento de energia solar, aproveitamento de água da chuva, e acho também com a reestruturação do nosso futebol, que nós estamos às vésperas de iniciar. Néder Cássio, da Rádio Super Rádio Brasília M, você tem outra pergunta? Sim, Cátia. A segunda pergunta ao ministro é a seguinte, é também relacionada à pergunta que foi feita lá pelo colega de Manaus. A gente também ouve muitos companheiros de imprensa, principalmente da região sudeste, dizendo que o estádio nacional que fará a abertura no próximo sábado da Copa das Confederações vai virar um elefante branco após a Copa do Mundo. E nós que vivemos aqui em Brasília, que moramos aqui, que cobrimos o futebol de Brasília, sofremos muito com isso. Eu gostaria de saber a opinião do ministro, o que o senhor pensa que tem que ser feito para que o nosso estádio seja usado e esteja sempre com bons públicos após a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, ministro? A opinião desse pessoal não é que o estádio nacional é um elefante branco. Eles acham que Brasília, a cidade em si, é um elefante branco. Eles acham mesmo, no fundo, que o próprio Brasil é um elefante branco. Talvez o Brasil não tivesse nem porque ter saído do status de colônia. Para eles, o Brasil continua sendo uma colônia. E de preferência que não fosse portuguesa, que fosse uma colônia francesa, quem sabe uma colônia britânica. Eu acho que eles têm muita inveja aqui da Guiana ou desses países que são colônias ainda hoje. Eu acho isso um absurdo. Brasília foi um sonho, aliás, do nosso patriarca da independência, do José Bonifácio de Andrade Silva, que agora faz 250 anos de nascimento. Ele que sonhou com Brasília. O presidente Floriano Peixoto enviou aqui a Missão Cruz, que era um engenheiro belga, para demarcar o lugar onde Brasília deveria ser construída em 1892. E o presidente Juscelino, que era um presidente que sonhava com o Brasil grande e integrado, construiu Brasília. E Brasília é, hoje, uma cidade querida e respeitada e admirada em todo o mundo, pelo seu arrojo, pela sua arquitetura. E nós temos muito orgulho de Brasília. E temos também orgulho do estádio que está sendo construído em Brasília, que abre a Copa das Confederações em Brasília, que acolherá a Copa do Mundo em Brasília. É um estádio à altura do nome que o batiza, de um grande gênio do futebol mundial, à altura do Mané Garrincha. É um estádio à altura da visão futurista e modernista da nossa capital. O Brasília é a capital do Brasil, é a capital de todos os brasileiros e tem que ter um estádio com a dignidade do país. Portanto, nós temos muito orgulho e sabemos que o estádio Mané Garrincha vai acolher jogos, não apenas da seleção, já acolher com grande sucesso um jogo do Flamengo com o Santos, vai acolher espetáculos, eventos, feiras, congressos, passeios, turismo. É uma área privilegiada dentro do plano piloto, acessível e acho que vai pagar naturalmente esse investimento com a renda dos eventos que ela vai acolher e realizar. Obrigada, Néder Cássio, da Super Rádio Brasília M, aqui de Brasília, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná, falar com a Rádio Iguaçu AM 830. Eduardo Campa, bom dia para você. Bom dia, Cátia Sartório. Bom dia, ministro Aldo Rebello. Bom dia. Tudo bom, ministro? Tudo em paz. Que bom. Ministro, diante de tantas informações, algumas desencontradas, qual é a real situação dos estádios? Esses que sediarão a Copa das Confederações realmente estão 100% concluídos? Isso também pode se dizer na questão de mobilidade, segurança em todas as sedes que têm as partidas programadas? Bom dia mais uma vez, Eduardo. Um abraço aí aos ouvintes da Rádio Iguaçu, aos ouvintes de Curitiba e do nosso querido Estado do Paraná, que vai acolher pela segunda vez uma Copa do Mundo. Já acolheu em 1950 e agora vai realizar uma outra Copa na Arena da Baixada, ou seja, no estádio do Atlético Paranaense. E acho que vai fazer com grande sucesso. Eu tenho visitado permanentemente as obras da Arena da Baixada, as obras de mobilidade urbana. Tenho conversado com o governador Beto Richa, com o nosso querido prefeito, e acho que nós vamos realizar uma Copa do Mundo em Curitiba, à altura das expectativas do Brasil e do mundo. E nos outros estados também, essas obras estão bastante adiantadas. Agora, no estádio do Corinthians, nós já chegamos em São Paulo a 79%, para uma obra que tem que ser entregue em dezembro. No estádio de Manaus, agora nós somos informados com 62%. Em Natal, as obras estão em dia, da mesma forma em Cuiabá. E acho que nós não teremos, em Porto Alegre também, não vamos ter problema na entrega dos estádios. E as obras de mobilidade urbana, do mesmo jeito. Em Recife, por exemplo, nós vamos entregar todas elas com uma única exceção até dezembro de 2013. E acho que isso é uma garantia de que nós teremos os estádios, teremos o legado, porque essas obras de mobilidade urbana não são para a Copa do Mundo, são para a população de cada uma dessas cidades. E acho que em Curitiba, pelo que eu tenho conversado com o prefeito Gustavo Fruitt, com o governador Beto Riche, com o proprietário do estádio, do Atlético Paranaense, nós teremos as obras entregues dentro do prazo para a nossa alegria e também para o conforto da população de Curitiba. Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu AM, 830 de Curitiba. Você tem outra pergunta para o ministro? Pois é, Cátia. Aliás, meu time preferido, o estádio, e há outras aqui no entorno, o aeroporto Afonso Pena, inclusive vias de acesso. Realmente isso tudo vai ser possível entregar, entreboar, mesmo que até exista, até uma certa incerteza, ministro. Não, não há incerteza. A obra do Furacão, a obra do estádio do Atlético, não é uma construção nova, é apenas uma reforma, é acrescentar uma parte já prevista de arquibancada que não foi construída na obra inicial. O Atlético fez uma desapropriação no entorno para construir uma área de extensão para a mídia e para outros equipamentos exigidos para o estádio da Copa do Mundo. Isso também já foi concluído. Fez um acordo com a Prefeitura e com o Governo do Estado para apoiar a construção, a reforma e a realização dessas obras. O acordo com o BNDES para colher um empréstimo do BNDES para investir na obra, isso tudo está encaminhado e resolvido. O presidente Mário Celso Petralha tem conversado conosco, todas as dificuldades nós temos acompanhado e procurado superar. E as obras de mobilidade urbana também têm sido acompanhadas pelo prefeito e pelo governador. Então, nós temos o controle e estamos acompanhando e somos otimistas quanto aos prazos de Curitiba para a conclusão dessas obras. Obrigada, Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu, de Curitiba, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. O programa recebe hoje o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Ministro, vamos agora a Salvador, Bahia, sua terra, né, ministro? Vamos falar com a Rádio Sociedade de Salvador. Renan Rocha, bom dia. Oi, bom dia, Cássia. Bom dia, ministro. É um prazer. Ministro, minha primeira pergunta em relação à alta no valor dos ingressos e eu vejo que o ministro tem se preocupado bastante com isso. Você, como bom nordestino, ministro, você sabe das dificuldades financeiras do nosso povo no Nordeste. Aqui na Arena, a Fonte Nova, o valor do ingresso majorou bastante. Pode existir um controle e essa preocupação, como tem sido encarada pelo nosso ministro? Com grande preocupação, como você mesmo destaca. Eu sei que, principalmente aí no Nordeste, o poder aquisitivo da população que gosta de futebol é mais baixo. Ou seja, se houver uma elitização pelo preço, vai atingir principalmente a população mais pobre. Isso é indesejável. Nós não queremos isso para o futebol. Acho que isso é ruim para o futebol. Se o futebol se afastar da base que lhe deu legitimidade, que transformou o futebol nessa arte do povo, num esporte querido e admirado pela população, eu acho que o futebol vai perder muito da sua magia, do seu encanto e da sua fantasia. Portanto, nós vamos, junto aos clubes, junto às entidades organizadoras do futebol, a CBF, as federações estaduais, mobilizar um grande esforço para que, pelo menos, parcela dos ingressos, não apenas para a Copa do Mundo, nós conseguimos 50 mil ingressos com a FIFA para a população de baixa renda, Bolsa Família e populações indígenas, e mais a chamada Cota 4, de meia-entrada para estudantes de terceira idade e assim por diante. Mas nós queremos depois da Copa, porque esses estádios tendem a cobrar preços mais caros e nós queremos que a parcela mais pobre da nossa população continue a frequentar estádios e vamos encontrar um caminho para que isso aconteça. Renan Rocha, da Rádio Sociedade de Salvador, você tem outra pergunta? Sim, Cássia. Eu gostaria de saber do ministro qual a grande adversidade superada para que tenhamos uma Copa das Confederações que sirva de exemplo e também concluindo com o nosso ministro perguntando como ele pode tranquilizar os mais pessimistas em que teríamos uma grande Copa do Mundo no ano que vem, ministro. Mais uma vez, Renan, eu digo o seguinte, a maior dificuldade nossa era o prazo para a entrega dos estádios. Por quê? Porque todos os estádios, os 12, começaram mais ou menos ao mesmo tempo, sendo que seis teriam que ser entregues com um ano de antecedência para a Copa das Confederações. Daí que nós não conseguimos cumprir os prazos, só dois estádios foram entregues dentro do prazo, que foi o de Fortaleza e o de Belo Horizonte. Dos outros nós atrasamos um pouco, entregamos. O da Bahia, inclusive, com tempo suficiente para realizar jogos, testes, como nós fizemos, os Bavi, com sucesso em Salvador, e as obras de mobilidade urbana eram todas elas, ou quase todas, para 2014. Então, isso aí nós temos um prazo mais elástico. O pessimismo sempre acompanhou uma parte da nossa intelectualidade, uma visão pessimista do país. Nós não partilhamos o pessimismo quando o pessimismo ultrapassa o limite da crítica, ou seja, vira uma coisa destrutiva. O pessimismo muitas vezes ajuda porque ele alerta das dificuldades. Mas, para isso, nós temos um controle muito grande por parte do governo federal, o trabalho com as prefeituras e com os governos estaduais. Nós temos as nossas equipes se encontrando em visitas aos estados e às capitais e achamos que a população brasileira pode ficar tranquila de que a Copa do Mundo será uma festa à altura do que o mundo e do que o Brasil esperam de nós em 2014. Investimento em segurança pública, em telecomunicações, em mobilidade urbana, tudo isso para garantir à população, aos convidados, aos turistas, às delegações estrangeiras, uma Copa do Mundo como todos nós esperamos. Obrigada, Renan Rocha, da Rádio Sociedade de Salvador, pela participação. E, ministro, nós temos agora a nossa primeira pergunta, que chegou pelo Twitter, do perfil arroba Cris2711DO, Cristiano. Depois da Copa das Confederações 2013, quais melhorias ainda faltam nos estádios, ministro? Esses estádios foram entregues para que fossem submetidos aos chamados eventos teste, ou seja, você faz um jogo, dois jogos, três jogos, um show, para examinar se as condições de funcionamento do estádio, a parte elétrica, a parte hidráulica, a acomodação, o acesso, a segurança, o sistema de informação, se tudo isso funciona a contento, porque são equipamentos sofisticados, muito grandes, com muitas entradas, com muitos acessos a lugares diferentes, com preços diferentes para as acomodações, as áreas de higiene, os banheiros, os restaurantes, os bares. Tudo isso tem que funcionar a contento para os frequentadores, aqueles que vão aos estádios. Então, nós realizamos os eventos testes, nem todos foram plenamente satisfatórios, nós tivemos problemas aqui e ali, acolá, que nós vamos corrigir para a Copa do Mundo. A Copa das Confederações também ajuda a preparar a Copa do Mundo, se tudo funciona bem, se a segurança, o transporte, o aeroporto, a vigilância sanitária, se tudo isso está de acordo com aquilo que nós planejamos, ou seja, com os planos operacionais. Fizemos tudo isso, acho que a Copa das Confederações vai sair a contento e nos preparar melhor para a Copa do Mundo. Agradecemos ao Cristiano, do perfil arroba Cris2711DO, pela pergunta no nosso Twitter. Lembrando que quem está nos ouvindo pode participar também. Envie sua pergunta ou participação através da tag BDM, de Bom Dia, Ministro. Ministro, agora voltamos às emissoras de rádio. Vamos conversar agora com a rádio Boa Vontade, 1300 AM, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quem está lá é o Luciano Paixão. Bom dia, Luciano. Bom dia, Cátia. Bom dia ao ministro. A pergunta ao ministro... Luciano, você pode aumentar o seu retorno, por gentileza? Claro. Ok, agora? Melhorou, obrigada. Bom dia, Cátia. Bom dia ao ministro. Bom, é importante saber em relação ao Plano B. A gente sabe do prazo para a Copa do Mundo, faltando aí um ano. Existe um Plano B, ministro, para a possibilidade dos estádios de São Paulo e Porto Alegre não ficarem prontos a tempo para a Copa do Mundo? Existe. O Plano B é o estádio de Itaquera, do Corinthians, a Arena Corinthians, e o Plano B é a Arena do Inter. Já me fizeram essa pergunta uma vez em Porto Alegre. Uma das primeiras visitas, quando a obra estava, inclusive, paralisada, não havia um entendimento muito claro entre os conselheiros do Inter sobre o modelo de construção da obra, mas nós afirmamos que a alternativa era o Estádio Beira Rio, ou seja, a Arena do Internacional. Embora reconhecêssemos na época e reconheçamos até hoje que o Grêmio construiu uma arena de fazer inveja a qualquer arena do mundo, pela beleza, pela sofisticação. Sei que a Arena do Grêmio está destinada a grandes glórias que o clube naturalmente alcançará no futuro, porque já alcançou no passado, mas o estádio para a Copa do Mundo é o estádio do Internacional. Em 50 foi o estádio dos Eucaliptos e agora será o estádio do Beira Rio. Em São Paulo, eu sei também que o Palmeiras vai construir a mais bela arena do mundo. É muito bonita a arena do Parque Antártica, muito sofisticada, plasticamente uma beleza, mas a Copa do Mundo será realizada na Arena do Corinthians. Foi planejada para ser realizada na Arena do Corinthians. É um investimento muito alto. O estádio custava 400 milhões de reais, dobrou de preço para acolher a abertura da Copa. Então, a abertura da Copa será realizada no estádio do Corinthians. Obrigada, Luciano Paixão, da Rádio Boa Vontade, 1300 AM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Ministro, vamos agora à Fortaleza, no Ceará, conversar com o Alex Mineiro. Ele está no comando da Rádio Tribuna Band News. Olá, Alex. Bom dia. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, Ministro Aldo Rebelo. Ministro, a minha pergunta é de que forma a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que são eventos que seguem após a Copa das Confederações, podem mudar a política educacional de esporte no país? Bom dia, Alex Mineiro. Tem nome de goleador, nome de craque. Um abraço aí à nossa querida Fortaleza, um abraço ao nosso querido Estado do Ceará. Ontem mesmo falei com o governador Cid Gomes sobre a realização da primeira partida, acho que quarta-feira, no estádio, no Castelão, aí em Fortaleza. E Fortaleza deu exemplo. Fortaleza e o Ceará foram uma referência para todos nós, pela aplicação, pela pontualidade e pelo empenho com que as obras, não apenas do estádio, e as obras da mobilidade urbana estão sendo tocadas pelo governo estadual e pela prefeitura. Nós temos uma preocupação com o esporte como política educacional. Nós todos acompanhamos e valorizamos o esporte de alto rendimento, o futebol, o nosso vôlei, o judô, o boxe, as Olimpíadas, mas o esporte educacional é a base de tudo. Nós estamos construindo 5 mil quadras nas escolas públicas do Brasil, e estamos cobrindo 5 mil quadras já existentes. Estamos já com os recursos para construir 250 centros de iniciação ao esporte, que são complexos poliesportivos para esportes de quadra, atletismo, judô, boxe, esgrima, nas cidades e nas regiões mais pobres das metrópoles do Brasil e das cidades médias do Brasil. Porque toda a base do esporte deve ser a escola, o esporte educacional. É do esporte educacional que nós vamos ter o esporte de alto rendimento. E daí, de fato, a preocupação do governo federal e do Ministério do Esporte em fortalecer o esporte educacional para que nós saiamos da Copa e das Olimpíadas com uma infraestrutura esportiva básica para garantir esporte para as crianças nas escolas públicas do Brasil. Obrigada, Alex Mineiro, da Rádio Tribuna Band News, de Fortaleza, do Ceará, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Aldo Rebelo, vamos agora ao Rio de Janeiro falar com a Rádio Tupi do Rio. Wagner Menezes, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. E a minha colocação é a seguinte, ministro. Eu acompanho o Copa do Mundo desde 1990. E, com certeza, o Brasil vai fazer uma grande Copa do Mundo pelas obras, pela infraestrutura que o governo está realmente realizando. Mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação com relação aos aeroportos. Uma coisa que eu venho percebendo é a seguinte. Cada aeroporto tem um critério de avaliação quando da passagem do passageiro. Em Brasília é de uma forma, no Rio de Janeiro é outra, em Recife também. Eu queria que o senhor comentasse essa questão para termos uma unificação com relação à análise do raio-x dos passageiros, ministro. Eu acho que você apontou uma questão importante. Ou seja, o problema dos nossos aeroportos não são propriamente a capacidade aeroportuária. Ou seja, a capacidade do aeroporto de receber aviões, pousos, decolagens ou de receber o número de passageiros. Eu acho que o problema é a operação do aeroporto. Ou seja, a saída do passageiro do avião até o momento em que ele toma um transporte e sai do aeroporto. O desembaraço da bagagem, a passagem pelo raio-x. Acho que essas são as questões que nós precisamos, de fato, unificar. O ministro Elton Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, tivemos uma reunião, inclusive, essa semana. Ele está empenhado, visitando pessoalmente todos os aeroportos relacionados com os grandes eventos e acho que vamos ter, sim, essa unificação. Além do mais, Wagner, eu gostaria de deixar o meu abraço a essa gloriosa e tradicional emissora do rádio brasileiro, a Rádio Tupi, do nosso glorioso Jorge Cury. Eu, menino, lá no interior de Alagoas, acompanhei muito futebol pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro e ouvi muitas narrações na voz do saudoso Jorge Cury. Então, eu quero prestar essa homenagem à gloriosa Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Um abraço e um bom dia para você e para os seus ouvintes. Obrigada, Wagner Menezes, da Rádio Tupi do Rio, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está em www.serviços.ebc.com.br. Ministro Aldo Rebelo, vamos agora a Natal, Rio Grande do Norte, conversar com a Rádio Globo de Natal. Quem está lá é Ricardo Santos. Olá, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Primeiramente, nós queremos parabenizar ao ministro e ao governo federal por essa iniciativa, por todo esse trabalho que tem sido realizado junto à Copa do Mundo de 2014. Realmente, os brasileiros estão felizes com todo esse trabalho, com toda essa realização. Eu também pergunto ao ministro com relação a essa afirmação que ele falou sobre geração de emprego e renda para a população. Como tem sido esse trabalho e como a população tem ganhado, já que com essa geração de emprego e renda, sem dúvida alguma, a população ganha com isso, ministro. Bom dia aos ouvintes da nossa querida cidade do Natal, a Cidade Sol. Bom dia aos ouvintes do Rio Grande do Norte, a terra da libertação dos escravos, da luta libertária do nosso povo. É uma grande alegria poder falar para os ouvintes de Natal, para os ouvintes da Rádio Globo de Natal e para os ouvintes do Rio Grande do Norte. A empresa de consultoria internacional, muito respeitada em todo o mundo, Ernest Young, projetou para o Brasil a geração de 3,6 milhões de empregos por conta desses dois grandes eventos, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Os investimentos, além dos investimentos públicos que são realizados para a preparação desses eventos, há também investimentos privados. Para cada dólar investido pelo poder público, nós temos 3,4 dólares investidos pelo poder privado. Do Brasil e do mundo, eu recebo muitas visitas de investidores internacionais dos Estados Unidos, da Holanda, da Inglaterra, da África, da América do Sul, esses investidores interessados em participar das obras e dos serviços desses grandes eventos. No turismo, nós já temos uma demanda muito grande, o investimento em hotelaria aponta isso, só uma cadeia francesa pretende investir 2,5 bilhões até o ano de 2015, e quem investe em hotel não investe somente para um evento, sabe que está investindo em busca de um país que cresce com sustentabilidade. Nós estamos treinando mão de obra, o Pronatec, o governo federal, o Ministério do Turismo, o Ministério do Trabalho, o SEBRAE, o SESI, o SENAI, SENAC, todas essas instituições estão ajudando na preparação, no treinamento da nossa mão de obra. Por essa razão, nós achamos que em todo o Brasil, não apenas nas cidades-sede, nós teremos geração de emprego, qualificação de mão de obra, Natal será provavelmente muito mais conhecida do que é hoje, a Orla de Natal, que é bela, que já tem grandes hotéis, será muito mais procurada a partir da Copa do Mundo, da Arena das Dunas e da divulgação da cidade em todo o mundo. Obrigada, Ricardo Santos, da Rádio Globo de Natal, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E, ministro, acaba de chegar mais uma pergunta pelo Twitter. A pergunta vem do perfil arroba Eduardo Fuzaro. Ele quer saber qual vai ser o legado sociocultural que a Copa deixará ao povo brasileiro. Nós já temos uma experiência, embora muito curta, muito recente, a chegada das delegações estrangeiras, a primeira que chegou foi a do Taiti, a representação lá da Oceania, classificada para a Copa das Confederações, depois chegou a seleção da Itália, agora está chegando a da Espanha, em Pernambuco, e todas essas seleções encantadas com o magnetismo da cultura do Brasil. O Brasil é um país muito rico em som, muito rico em imagens, muito rico em história, muito rico em cultura, muito rico em folclore, muito diversificado. A fusão da cultura dos nossos irmãos indígenas com a população africana que chegou ao Brasil, com os europeus que chegaram ao Brasil, nos deram uma riqueza muito grande, que encanta o mundo. Então, todos esperam a Copa do Mundo que encante no Brasil. E acho que nós vamos, naturalmente, aproveitar a Copa do Mundo para consolidar as manifestações da nossa cultura, da nossa música, e deixar também esse esforço como legado para a nossa população e para o futuro. Ou seja, é uma afirmação do Brasil, não apenas do ponto de vista material, ou seja, da capacidade de fazer estádios sustentáveis com o que tem mais avançado na engenharia do mundo, melhorar nossos aeroportos, nossos equipamentos de segurança, mas também é um momento privilegiado para o Brasil mostrar ao mundo um projeto civilizatório, democrático, tolerante, que não cultiva o ódio nem de nacionalidades, nem étnico, nem religioso, nem regional. Eu acho que isso o Brasil também vai poder demonstrar na Copa e nas Olimpíadas. A gente agradece a participação do perfil arroba Eduardo Fusaro, que enviou para a gente uma pergunta pelo Twitter. E você também que está ouvindo, pode participar, mandando perguntas e comentários através da tag BDM, de Bom Dia, Ministro. Ministro, voltamos às emissoras de rádio. Vamos agora a Cuiabá, Mato Grosso, falar com a Rádio Mega 95,9 FM de Cuiabá. Lino Rossi, bom dia. Bom dia, amigos, bom dia, ministro Aldo Rebello. Ministro, infelizmente, nós temos um 2014 pela frente. E sempre, quando se fala em eleições, as pessoas torcem para o quanto pior, melhor, principalmente a oposição. Na nossa Cuiabá, por exemplo, as pessoas dizem que as obras de mobilidade não ficarão prontas, o VLP não ficará pronto, o estádio não ficará pronto, e que a Copa vai ser uma negação. Só para que essas pessoas entendam, qual é o tripé essencial para a realização da Copa do Mundo numa subsédio como o Cuiabá? Quais as exigências da FIFA, que sem ela não seria possível a realização da Copa? Bom dia, Lino, bom dia aos ouvintes de Cuiabá e do nosso querido estado do Mato Grosso. Eu conheço bem Cuiabá. Visito Cuiabá desde os meus tempos de estudante, quando fiz passeata aí pela redemocratização do Brasil, quando era dirigente da União Nacional dos Estudantes. Nunca deixei de voltar a Cuiabá e, recentemente, por conta das obras da Copa do Mundo, eu tenho visitado Cuiabá, conversado com o nosso governador, Silvão Barbosa, com o nosso prefeito, eleito recentemente. Conheço as obras de mobilidade urbana, acompanhei desde o começo, inclusive, a construção dessa ponte, que duplica o acesso entre a nossa Cuiabá e a nossa vizinha, que tem o nosso aeroporto, onde está localizado o aeroporto de Cuiabá. Então, eu não vejo assim nem o corredor Mário Andreasa, que é o corredor que liga as duas cidades e que liga o aeroporto ao centro de Cuiabá, à região hoteleira, inclusive, dá acesso à Arena do Pantanal. Isso tudo está em obras, isso tudo está sendo construído, é visível, quando você vai a Cuiabá, a presença das máquinas e dos equipamentos realizando as obras previstas de mobilidade urbana. O que a FIFA nos pede, o que está nos encargos da FIFA, o que é? O acesso ao aeroporto e o acesso à rede hoteleira e ao estádio. As outras obras nós fazemos com base na matriz de responsabilidade, que é um compromisso do governo federal com o governo do Estado e com a Prefeitura. Portanto, nós não tememos pela realização das obras de mobilidade urbana de Cuiabá. Houve um pequeno atraso, porque foi mudado um traçado, acho que do VLT, para ser retomado em outra circunstância. O governo federal tem apoiado o esforço do governador e do prefeito e acho que nós teremos todas as condições de ter as obras concluídas. Eu vejo as obras também no nosso aeroporto, o Marechal Cândido Rondon, também em curso. Acho que é preciso ter tranquilidade e nós teremos, sim, em Cuiabá, uma Copa do Mundo, à altura da expectativa dos matogrossenses, dos brasileiros e de todo o mundo. Obrigada, Alino Rossi, da Rádio Mega FM de Cuiabá, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Maceió, Alagoas, falar com a Rádio Gazeta 1260M de Maceió. Jefferson Moraes, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Aldo, tudo bem comigo? Jefferson Moraes, um grande abraço, conterrâneo. Um abraço, conterrâneo. Prazer em falar com o amigo e estamos aguardando o seu retorno aqui, e suas visitas aqui ao nosso Estado. Ministro Aldo, meu querido amigo Aldo Rebelo, Alagoas, comenta-se muito aqui a imprensa notícia de que Alagoas e que Maceió poderá ser o centro de treinamento e receber seleções. O que é que existe de real? O que é que pode acontecer, ministro? Nos dê essa informação, por favor. Jefferson, nós temos compromisso com o país e compromisso com Alagoas. e nós temos, de fato, todo o empenho em fazer com que Alagoas se torne um centro de treinamento, Maceió, naturalmente, a nossa capital, para acolher seleções para a Copa do Mundo de 2014. Nós temos feito esse esforço. Nós temos procurado investir no nosso estádio, no Rei Pelé, no Trapichão. Já liberei alguns recursos para adaptar o Trapichão, as exigências do Comitê Organizador Local e da FIFA para ele ter condições de acolher uma seleção. Temos feito investimentos também na Universidade Federal de Alagoas, em equipamentos esportivos. E o governador, Theo Vilela, e o nosso prefeito, Rui Palmeira, têm contado com todo o nosso apoio. O Maceió tem todas as condições, já tem uma rede hoteleira razoavelmente sofisticada. O Rei Pelé é um estádio que já recebeu várias vezes a própria seleção brasileira. Acho que temos todas as condições de dotar Alagoas dessa infraestrutura básica e de aproveitar a Copa do Mundo e as Olimpíadas para assegurar a Alagoas também a criação de condições para a democratização do esporte e o acesso ao esporte por parte da nossa população. Só queria aproveitar aqui o ensejo para dizer que o aeroporto é o aeroporto de Várzea Grande, da nossa cidade lá vizinha, a Cuiabá. Mas muito obrigado, Jefferson Moraes, e um grande abraço aos ouvintes da nossa querida e tradicional Rádio Gazeta de Alagoas. O Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta, tem outra pergunta, né, Jefferson? Isso mesmo, ministro. Ministro Aldo, como é que o governo está tratando, está cuidando desse problema com relação às diárias da rede hoteleira e se aumenta, exacerbado em alguns hotéis? Como é que o governo federal está tratando disso aí para que o turista não se sinta lesado? Tolerância zero para o abuso, querido amigo Jefferson Moraes. Nós não vamos aceitar que a rede hoteleira aproveite o ensejo de eventos esportivos para superfaturar o preço do setor hoteleiro. Isso vai prejudicar o país, isso vai prejudicar a cidade que praticar esse tipo de abuso, ela vai perder eventos, vai perder destino turístico e nós não queremos aceitar isso. Nós vamos colocar, se necessário, a Polícia Federal, vamos colocar toda a rede de fiscalização do governo federal, dos estados e das prefeituras para a defesa do consumidor. É preciso alertar que na última vez que tentaram fazer isso tiveram que devolver dinheiro para as pessoas que pagaram preços abusivos, que foi na Rio Mais 20, no Rio de Janeiro. Então, é preciso que aqueles que desejam, que pensam que podem abusar dos consumidores, que a mão pesada do poder público vai agir e que pode até ter hotel fechado por conta de abuso. Obrigada, Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta M de Maceió, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está em www.servicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Cláudio Rezende, bom dia para você. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro. Olha, aqui o Mineirão vai receber três jogos da Copa das Confederações e o Mineirão, como foi um dos primeiros estágios a ficar pronto, já recebeu alguns eventos testes, né, ministro? Dois clássicos aqui, Atlético Cruzeiro, inclusive a final do campeonato, teve o Brasil e o Chile. Eu queria saber, senhor, se o Mineirão não preocupa tanto para a Copa das Confederações e outros aspectos, quais serão mais testados aqui em Belo Horizonte nessa Copa das Confederações? Muito obrigado. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itatiaia. E eu visitei várias vezes, desde o início das obras, o Mineirão, acompanhei passo a passo, fui aí com o governador Anastasias, a entrega do Mineirão com a presidente Dilma, fui ao primeiro clássico, aliás, um belo clássico, entre o Atlético e o Cruzeiro, não podia ir ao segundo, e vi que o Mineirão passou pelos testes. Houve ali um ou outro problema na venda de alimentos, acho que houve também um probleminha na entrada, mas tudo isso foi superado, e o Mineirão é hoje, de fato, um templo do futebol, à altura da tradição do futebol mineiro, que é a melhor tradição do futebol brasileiro. E acho que as obras do entorno também, todas elas estão sendo entregues dentro do prazo. Eu participei da entrega do Anel Viário, que leva o nome do vice-presidente José Alencar, em dezembro de 2011, ou seja, muito tempo antes da entrega do estádio, a alça de acesso ao Mineirão já tinha sido realizada pelo nosso governador. Acho, portanto, que a Prefeitura de Belo Horizonte e o governo do estado estão de parabéns, porque fizeram o dever de casa à altura do empenho e da tradição de Minas e do Brasil. Obrigada, Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, que recebe hoje o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Ministro, vamos agora a São Paulo conversar com a Rádio Gazeta M, de São Paulo. Salete Correia, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber do ministro se existe alguma maneira da CBF ou do próprio Ministério intervir junto à FIFA para buscar melhorias na troca e na entrega de ingressos, que chegou até a incomodar alguns torcedores, causando até filas em cidades-sedes. Bom dia, Salete. Bom dia aos ouvintes da Gazeta, aos ouvintes da nossa querida metrópole de São Paulo e do estado de São Paulo. Nós, ainda ontem eu conversei com o pessoal da FIFA sobre isso, eles fizeram um grande esforço para normalizar, facilitar, desburocratizar a entrega dos ingressos. Há uma queixa por parte da FIFA, segundo a qual, aqueles que adquiriram os ingressos estão deixando para a última hora a troca e isso tem, de fato, causado algum tipo de fila, de congestionamento. É só as pessoas procurarem com alguma antecedência fazer a troca dos ingressos, não deixar para a última hora para que não haja nenhum transtorno. Eles têm muita experiência, fazem Copa do Mundo há quase 100 anos e fazem Copa do Mundo há cada quatro anos, portanto, eles estão atentos a isso e sabem que essa imagem precisa ser preservada. Obrigada, Salete Correia, da Rádio Gazeta M de São Paulo, pela participação. E de São Paulo, vamos a Recife, Pernambuco, falar com a Rádio Jornal do Comércio, onde está o André Luiz. Olá, André Luiz, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. A preocupação maior de muitos que fazem e acompanham o futebol é exatamente no pós-Copa das Confederações e pós-Copa do Mundo. Alguns clubes estão reclamando do custo para atuarem nos novos estádios. O exemplo do Cruzeiro de Belo Horizonte, que não quer jogar no Mineirão em virtude do alto preço das taxas cobradas para atuar naquele estádio. A gente sabe que o futebol é negócio, mas um grande estádio, um grande estado como Minas Gerais, uma cidade como Belo Horizonte, pode ter um grande elefante branco sem jogos principais nesse seu principal estádio. O que é que o ministro acha disso? O que é que pode fazer para que o clube não seja penalizado no novo estádio? É claro que esses estádios, muito mais sofisticados, muito mais seguros, com muito maior nível de conforto, vão ser estádios mais caros. Mas acho que tanto os clubes merecem o conforto e a segurança desses estádios, como o torcedor também merece. cabe, portanto, compatibilizar esse tipo de conforto com a capacidade e a viabilidade financeira dos estádios. Eu não tiro a razão do cruzeiro. Eu imagino que os estádios sejam, de fato, muito caros. Acho que o custeio dos estádios, que vem de outros serviços que não apenas o futebol, por exemplo, o de Pernambuco e o de Salvador, já venderam o que eles chamam de name rights, o direito ao uso do nome do estádio, por exemplo, por 10 milhões de reais ao ano, o que já ajuda no custeio. Eu não sei, no caso de Minas, como é que isso foi negociado. Mas é preciso encontrar uma forma que assegure que o cruzeiro tenha possibilidade de jogar no Mineirão, que é um estádio à altura das grandes tradições, do bicampeão da Libertadores, do tantas vezes campeão mineiro e campeão do Brasil, que é o cruzeiro, como o atlético também, e ao mesmo tempo que isso seja comercialmente viável. Obrigada, André Luiz, da Rádio Jornal do Comércio, de Recife, Pernambuco, pela participação. E acaba de chegar mais uma pergunta para a gente no Twitter, ministro. É do perfil arroba Rodrigo Pael. Ele pergunta se existem instrumentos de controle externo social para acompanhamento dos investimentos da Copa. Existe, sim. Nós temos, no caso dos investimentos públicos, o portal da Copa, o portal da transparência, onde cada centavo do governo, não só no investimento direto, como na matriz de responsabilidade, é feito de forma transparente, e os investimentos privados também há uma forma de se calcular. Eu acho que as próprias empresas de consultoria que trabalham no Brasil, elas trabalham com esses números e divulgam permanentemente esses números para que todos nós temos condições de ter acesso. Ministro Aldo Rebelo, do Esporte, a gente quer agradecer mais uma vez sua participação no Bom Dia, Ministro. Muito obrigado e até breve. E uma boa Copa das Confederações para todos nós. Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco desse programa. Meu muito obrigada e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto